Um dia areia branca Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Me faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De ficar mais um instante De ficar mais um instante As luzes e o colorido As luzes e o colorido Que você vê agora Nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e a luz Você olha tudo e nada As luzes e o colorido Os caracóis, dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante De ficar mais um instante As luzes e o colorido Obrigado.